Conexão Ciência No terceiro episódio desta série, Conexão Paraná Faz Ciência, conversamos com o diretor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina, o professor Eduardo Araújo. Ele é o coordenador da Organização do Paraná Faz Ciência 2023, na UEL, e detalhou a estratégia de sensibilização e mobilização de toda a comunidade acadêmica para a importância do evento. Neste ano, a gente conseguiu mobilizar bastante as pessoas. A gente fez isso pelo primeiro um convencimento no discurso, de que isso é importante, e depois com ações administrativas para chamar a atenção das pessoas, para que elas percebessem o grau de importância que esse evento tem. A principal ação administrativa foi que a gente assumiu que não vai ter aula nesta semana. E aí ficou modificado o calendário acadêmico da UEL para não ter aula nesta semana. Mas serão contados como dias letivos. Não é férias, não é recesso, é dia letivo, é dia de trabalho para o estudante e para o professor. E aí, além do calendário acadêmico, outra coisa que a gente fez foi publicamos uma instrução de serviço para explicar para os nossos colegas como é que deveria ser feito o registro de presença dos alunos, depois no livro de diário. E isso, então, a Prograde instruiu que no horário de aula o professor deverá encontrar os seus alunos em algum lugar do campus, porque o evento vai estar acontecendo no campus inteiro. E o professor vai encontrar com sua turma de alunos no dia da aula, no horário da aula, e ele vai, então, encaminhar os alunos para alguma atividade que estiver acontecendo no evento. E isso vai para o registro do livro de diário dele. Essa foi a atividade letiva daquele dia de aula. Então, esse evento vai ficar marcado para sempre nesse sentido também, porque até mesmo como atividade de todas as disciplinas da universidade, esse evento vai ter, então, participação. Conexão Ciência